Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Marcelo Duarte, a quem nos acompanha, os curiosos e curiosas que querem saber tudo o que acontece na podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Eu achei que você viesse com um gorrinho de Papai Noel, alguma coisa assim, você tá bem sóbrio hoje. É, eu vim só de branco, né, final de ano combina, mas de resto... Tem alguma sugestão de podcast natalino pra gente? Tem sim, tem um podcast natalino muito interessante, mas antes de falar do podcast de Natal, quero deixar uma outra sugestão, uma sugestão pra terminar o ano também, que é bem bacana, porque é um podcast que surgiu há pouco tempo e acredito que o nosso público em especial vai curtir bastante, Marcelo Duarte. Por favor, já estou interessado, qual é? Então, pra começar, ele reúne um trio de mentes curiosas, já começa por aí. Essas mentes curiosas são o Carlos Ruas, que é um quadrinista muito interessante, que tem um trabalho que já é muito famoso, que é um sábado qualquer na internet, né, esse trabalho, agora ele lançou a coletânea de um sábado qualquer, com mais de 200 tirinhas ali, trabalho brilhante, e ele leva isso pra conversa. Então, tem o Carlos Ruas, que é o quadrinista, tem o Emílio Garcia, que é um biólogo, e tem o Pirula, que é um paleontólogo. O Pirula é amigo do Gilmar Lopes? Sim, exatamente. Já fizeram programa juntos? Pois é, tem aí uma coisa pra contar também, mas vou deixar daqui a pouquinho, já que você citou isso, a gente conta. Mas antes eu vou falar o nome do podcast, que eu acho que agora tá todo mundo já querendo saber qual é o podcast que reúne o Carlos Ruas, o Emílio Garcia e o Pirula. É um videocast, né, quer dizer, a gente pode falar que é um podcast, um podcast de vídeo, um videocast chamado Os Três Elementos. Muito bom. Já que a gente tá falando de silência, de silência não, de ciência, né, Os Três Elementos é o nome desse podcast. E tem uma curiosidade que tem a produtora do podcast, uma das produtoras, que é a Mila Massuda, que também acaba entrando na história. Ela é uma elementar participante, vou colocar assim. Ela já é quase um quarto elemento nessa ciência toda aí, que reúne conversas interessantíssimas sobre ciência de uma forma muito aprofundada e divertida. Que eu acho que é isso que a gente precisa pra deixar a ciência, como, por exemplo, o Drauzio Varela faz desde os anos 80, né, tornando uma comunicação que todos entendam. Essa é a proposta dos Três Elementos, estreou em agosto. Tenho uma curiosidade, Marcelo Doshi, pra quebrar todas as regras. Cientificamente comprovado que as regras são pra serem, no mínimo, colocadas em xeque. Não há nenhuma comprovação científica de que o episódio de apresentação, como a gente disse aqui, como o Spotify coloca, precisa ter um minuto de duração. Não, 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 não. Eles provam que um episódio de apresentação do podcast com 40 minutos funciona e tem muita audiência. O episódio de apresentação que entrou dia 31 de julho, antecedendo o início dos Três Elementos, tem 40 minutos de duração. E o programa tem quanto, então? Dez horas? Então, quase, né? Os mais básicos têm uma hora de duração, normalmente é quando tem só os Três Elementos. Agora, quando os Três Elementos convidam outras pessoas, chega a ter quase seis horas de duração. Gente! É pra quem tem insônia, né? É muito interessante. A gente vai se embalando, a gente não percebe, Marcelo Dacia. É muito, muito gostoso mesmo de acompanhar. E no dia 31 de agosto, olha lá. O destaque foi quem? Foi quem? O pioneiro da checagem de fatos no Brasil. Quem é ele? Gilmar Lopes. Exatamente. Então, é um podcast muito bacana. Eles falam sobre neurociência, religião, vacinas, mudanças climáticas. E a gente tem um recadinho que eu gravei com o Carlos Ruas. Eu gravei com ele pra falar das tirinhas lá pro Instituto Claro. A gente fala da questão pedagógica das tirinhas do Carlos Ruas. E aí eu aproveitei e falei, grava uma chamadinha explicando aí o que são os três elementos pro nosso público. E ele fez esse favor pra gente também. Então, vamos acompanhar. Então, eu sou o Carlos Ruas, eu faço quadrinhos. Mas eu participo também de um podcast chamado Os Três Elementos. Eu e dois biólogos, Emílio Garcia e Pirula, um dos maiores influencers sobre ciências no YouTube, nós nos juntamos pra poder propagar a palavra da ciência nas redes sociais, irmão. Então, com muito humor, com muito conhecimento, com muita cultura, com muita ciência de uma forma geral, a gente tenta explicar ciência de uma forma didática, divertida e acessível. A gente tenta fazer nossa contribuição para ter conhecimento na rede. Porque na rede você encontra de tudo. Que nem uma cidade, né? Você pode entrar numa faculdade ou pode entrar em um beco escuro perigoso. Então, a gente tá aqui fazendo a nossa parte pra poder propagar a palavra de Carl Sagan, a palavra de Galileu, a palavra de Einstein nas redes sociais. Por exemplo, a gente tá falando sobre aquecimento global. Lançamos um quadro pra explicar o que está acontecendo no nosso planeta. Então, esse é o podcast Os Três Elementos. Depois segue lá, tanto no YouTube quanto no Spotify. E, Abud, o que mais você pode destacar? Porque eu quero entrar no Natal também, hein? Exato. Então, agora a gente muda pro clima natalino e um podcast excepcional, incrível. Um dos mais interessantes que eu já ouvi em termos de regularidade, né? Porque a gente tem algumas séries, tudo e tal. Mas é um podcast regular que é publicado com constância já há um bom tempo, chamado Imagina Só, com histórias para crianças. Mas não é a história... A gente já falou de alguns muito bons que são, de repente, pais, mães ou educadores, tal, que contam histórias como a contação de histórias que a gente tem tradicional, né? Começa ali, ah, era uma vez, e aí o chapeuzinho vermelho, papapá. Não, é um podcast de histórias como um audiodrama. Aquela questão da trilha original. A trilha é criada para cada um dos episódios. Tem dubladores e atores, né? Atores e atrizes fazendo as vozes com uma qualidade muito grande, gravado em estúdio. Então, assim, é tudo da melhor qualidade. É um podcast voltado para crianças de 4 a 7 anos para estimular a imaginação e fazer com que elas tenham um motivo para não ficar tanto nas telas, né? Ou até para não entrar nas telas ainda nessa idade. Então, entretém, cria um vínculo afetivo muito bacana. E a ideia do Imagina Só é que ele seja ouvido por adultos e crianças na hora de dormir. Essa é a proposta desse podcast. E como a gente está falando em Natal, tem dois episódios com uma turminha muito bacana. Aqui a gente já remete ao Guilherme Dominichelli. É a turma do banhado. O Guilherme vai ter muito mais propriedade se ele ouvir esse podcast e se ele já ouviu também, enfim. Mas para trazer esses elementos, né? Que são esses bichos escolhidos para serem da turma do banhado. Então, a turma do banhado tem dois episódios de Natal. Dentro do Imagina Só tem vários episódios da turma do banhado. E os de número 8 e 11 são dedicados a essa época do ano. Eles foram publicados em dezembro de 2021 e 2022. Eu não consegui conversar com a produção para saber se esse ano vai ter também. Mas imagino que, dando sequência a esses episódios bem-sucedidos, deve ter também mais um episódio da turma do banhado falando sobre Natal. É incrível, Marcelo Duarte. E são personagens da fauna brasileira. Então, além da gente ter diversão, ter esse envolvimento com a questão de ambiente sonoro e tudo mais, ainda tem esse aprendizado, essa valorização da fauna brasileira. A turma do banhado e dois episódios de Natal, que são os de número 8 e 11. O de 2021, em dezembro, e 2022, em dezembro. E que são muito interessantes reunindo os animais que fazem parte da turma do banhado. Tem a capivara Anne, que é a principal personagem. A garça graça, o tucu-tuco, chamado tuco. O sapo Osvaldo. O marreco Genésio. E o ratão Rodolfo. Aliás, o ratão, esse daqui, eu não sei, eu não lembro se o Guilherme Domenichelli já trouxe aqui. Mas o ratão do banhado é o maior rato que existe. E ele fica até 5 minutos embaixo d'água. Eu já estou entrando aqui na Seara. Estou entrando os bichos. E, aliás, eu estou fazendo isso com muita propriedade. Porque eu não sei se eu já te disse, Marcelo Duarte, eu fui a uma festa. Na verdade, o lançamento de uma exposição do Centenário do Rádio no ano passado. E uma senhora ficou conversando comigo por mais de uma hora. Ah, porque eu vejo você toda semana ali no Olá Curiosos. É incrível como eu gosto da sua participação. Depois de uma hora ela fala. E até tem um sobrinho meu que vai fazer veterinária. Eu indico seus vídeos para ele. Bom, são duas mentes brilhantes. Duas cabeças brilhantes. Eu não desmenti. Ela saiu feliz. Não dei autógrafo, mas ela saiu feliz. Mas, enfim. Então, a Turma do Banhado. O banhado, né? Que é, na geografia também, um ambiente muito típico. Que tem ali os bichos que vivem em volta do rio e tudo mais. Então, muito interessante. Muito gostoso de ouvir. Caprichadíssima a produção. E tem esses dois episódios. Se a pessoa quiser ir no Google e procurar, por exemplo. É só colocar lá Turma do Banhado Natal. E vai chegar a esses dois episódios. Mesma coisa no Spotify, se quiser ir direto nos episódios. Se quiser procurar no Imagina Só, aproveita para ouvir as outras histórias. Tem histórias sobre folclore, com Saci Pererê, com Curupira. Tem biografias da Tarsila do Amaral e Tomazé. Tudo para criança pequenininha e com esse teor de rádio teatro, né? Que a gente chama de áudio drama hoje em dia na podosfera, enfim. Tem a releitura dos clássicos todos, aqueles conhecidos. Branca de Neve, O Patinho Feio, tudo mais. E tem produções originais, como a Turma do Banhado. Que é realmente uma delícia de ouvir. Eu garanto. Temos um trecho? Temos um trechinho. Eu fiz aquele esqueminha de pegar um trecho para a gente conhecer. E é justamente onde os personagens são apresentados. Até a entrada do Ratão Rodolfo. Que é um ratão que não acredita no espírito natalino. Então, quando está todo mundo ali, tudo tal, falando de Papai Noel, ele vem e quer estragar tudo porque ele, desde pequeno, sofreu muito. E, por isso, ele não acredita no espírito natalino. E a turminha vai tentar, justamente, resgatar isso nele. É a abertura de um desses dois episódios que apresenta os personagens. E depois começa o conflito, que é aí só ouvindo para saber o que acontece. Então, vamos ouvir para ver, né? Se a gente adivinha o que acontece. Ao chegar na escola, Anny encontra seus amigos. A Garça Graça, o Tucu Tucu chamado Tuco, o Sapo Osvaldo e o Marreco Genésio. Oi, turma! Bom dia, Anny! Dezembro chegou! Nossa, eu estou tão animada com o Natal. É, o Natal tem tanta comida gostosa. Tem a família reunida. Ai, Natal é um luxo. Eu adoro abrir os presentes. E no Natal, a gente não tem aula e pode brincar um montão. Mal posso esperar pela chegada do Papai Noel. Com o seu trenó, suas renas e um saco cheinho de presentes. Ao ouvir o assunto da turminha, o Ratão Rodolfo se aproxima. Eu ouvi Pepe Noel. Muito legal, Abud. Terminamos? Terminamos. Só uma coisa que eu não falei sobre ainda esses episódios do Imagina Só. Eles têm, em média, 15 minutos de duração. Então, é um tempinho legal. Se quiser colocar para dormir com a criança mesmo, vai funcionar muito bem. Muito bacana. Então, aproveito para desejar para você um Feliz Natal. Bom começo de ano. Muitos podcasts novos. Muitas aulas. E o Guilherme Domenichelli? Obrigado, obrigado. Vai ser um ano animal, realmente. Vou até dispensar o Guilherme hoje. Ele nem precisa fazer o programa, porque ele já fez. Pois é, pois é. Dose dupla. Muito legal. Muito obrigado, Abud. Grande abraço. Grande abraço. O Guilherme Domenichihad